A Embaixadora do Timor-Leste de Portugal, Isabel Guterres, representa o Estado do Timor-Leste, Rua de Itaca, Bandeira da Tela e Bacaixão, Padre José Alves Martins. A Embaixadora do Timor-Leste de Portugal, Isabel Guterres, Rua de Itaca, Bandeira da Tela e Bacaixão, Isabel Guterres, D. Virzilio do Carmo da Silva, Isabel Guterres. Antes de a Quarta-Laurença Nulores, em Fulano Março, realizamos Missa e a Residência Congregação Jesuita. Durante, Padre José Alves Martins de Móris, contribui para o Timor-Leste em luta para o Conracicã. E a Tinan Rihurua Rat, Padre José Retang Condecoração, Rousse Presidente, Jorge Sampaio, Rograu Comendador da Ordem Mérito. E a Tinan Rihurua Ruanulo, a Querekne Testamunha, Conabação Missionário e a Timor-Leste, Padre José Martins, Ramutu Co. Padre João Felgueiras, completa Tinan Atos Ida e a Fulano Junho, Rihurua Ruanulo. Padre José Martins, Mãe Timor-Leste, e a Loron Ruanulo Recintolo, Fulano Setembro, Tinan Rihurua Ritunulo Recintado, no Sempre Rangbeisicã, Bapovu Timor-Leste. E a Loron Sanulure Recintolo, Fulano Dezembro, Tinan Rihurua Ritunulo Recintado, Fulano Lima, Rafaem Invasão Indonésia, Seminário de Nossa Senhora de Fátima Retang Estragos. No Iretinang Rihung Ida Atosia Hito Nuluresin Walu, Padre José Martins Hamuto com o Padre João Felgueiras, lo que rica Seminário Totinang Rihung Ida Atosia Sianuluresin Ida, Nebehanaran Externato São José. Iretinang Rihung Rua Sanuluresin Rua, matebiang retang condecoração medalha da Ordem Dom Martinho López. No Iretinang Rihung Rua Sanuluresin Neng, matebiang Padre José Martins, condecoração medalha da Ordem de Timor-Leste, Nebe Atribui Rússi Estado Timor-Leste. Iretinang Rihung Rua Sanuluresin Sia, matebiang retang atribuição medalha pro Ecclesia et Pontifica, Rússi Papa Francisco, conabaniação apostólica Ija Timor-Leste. Equipa Cobertura, Giamen.